Família Silábica Família do B Bá, Bé, Bi, Bó, Bu Família do C Cá, Cé, Si, Có, Cu Família do D Dá, Dé, Di, Dó, Du Família do F Fá, Fé, Fi, Fó, Fu Família do G Gá, Jé, Gi, Gó, Gu Família do J Já, Jé, Gi, Jó, Ju Família do L Lá, Lé, Li, Ló, Lu Família do M Má, Mé, Mi, Mó, Mu Família do N Ná, Né, Né, Ni, Nó, Nu Família do P Pá, Pé, 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 Pi, Pó, U Família do R Rá, Ré, Ri, Ró, Ru Família do S Sá, Sé, Si, Só, Su Família do T Tá, Té, Ti, Tó, Tu Família do V Vá, Vé, Vi, Vó, Vú Família do X Xá, Xé, Xí, Xó, Su Família do Z Xá, Xé, Xí, Xó, Su Isso aí! Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau! 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 Tchau!